a gente tá aqui no sítio da do cláudio da adriana né vemos dá uma olhada na estufa dele de morango ele faz elevado ele desenvolveu esse palanque aqui ó ele mandou fazer a forma pagou a forma para fazer então entra 20 centímetros aqui para dentro aqui ó esse cano de pvc o que eu achei legal é que ele não usou madeira aqui para sustentação ele usou esses blocos de concreto isso aqui gente dura muito bastante a variedade aqui é o áudio é o mesmo que a gente planta lá no sítio também é o áudio o pessoal que plantou sandreias esse ano deu bastante problema problema de nematóide o pessoal tá bem desesperado olha que delícia vermelhinho ideal você travar as pontas travar mais duas partes no meio ali e você não precisa pôr madeira dá para você fazer ela utilizando o arame né prega o grampo de cerca e põe um arame é que eu tô pensando nisso aqui por causa do é o sistema de calha ele é bem rápido né para fazer também né calha eu não sei a calha assim e pouca terra naquela coisa pouca terra esse daqui que nós fizemos colocamos um plástico tudo por dentro sim eu vi aqui depois nós colocamos a brita aqui foi colocado brita e daí colocamos só terra não tem nada de substrato só terra não tem nada de substrato só terra é bom que esse de concreto ele segura bem só sobra depois se você pegar olhar ali ó aquilo ali é um filtro cláudio? oi? aquilo ali é um filtro é filtro humm tá aqui tem filtro lá na outra tem filtro mas uma estufa dessa hoje para você fazer ela você vai gastar olha oito mil nove mil vamos falar no máximo aham aham outra coisa que a gente fez também usei aquele sistema de alumínio que é um perfil do lado é a gente tá usando também antes também a gente pregava depois de começar a usar isso aqui você pegar o postinho que tava lá ou a pessoa que for fazer para você você vai ver que todo esse daqui ó quando eu desenvolvi com ele tem uns lugares para você pôr a bucha é aí você já põe a bucha bate ela e parafusa humm humm é olha põe em prática humm eu plantei rosa ah rosa todo mundo fala da rosa eu preciso plantar mais no meio ó e a formiga vem nela é a rosa? vem aqui e não vem na uva não vai na uva entendeu? eu viajei eu vi a rosa todo mundo fala nossa cada essa muda aqui é tudo aquelas ramas do senhor Vitinho que legal essa daqui de baixo aqui é umas ramas que eu tirei lá da casinha que eu tenho lá embaixo aham que é uma outra espécie essas duas carreiras que você tem aquela ali é aquela rosina ah você botou um fiozinho aqui para segurar as raminhas deitadas deixei ela saindo um pouquinho para cima sim a gente plantou assim também deitado do jeito que ele falou tem duas mangueiras aqui ó a mais fina o que que eu fiz essa mais fina como eu irrigava mais o tomate duas vezes por dia eu tava usando só essa irrigação aqui ó aham aquela mangueira maior por exemplo a gente irriga as três estufas tá só que se eu fechar o registro por exemplo eu anulo eu fiz anulando então você alimenta a estufa que você quer nossa tem que tomar esse vermelhinho ó não se eles ali eu ia mandar para você hoje quer mutirão para colher? não tem que mandar para você hoje ela desistiu? ó ó que linda aqui ó ó essa lindeza gente que coisa mais linda muito linda tem muitas borboletas isso é muito bom nossa tem muitas borboletas aham olha isso aqui gente que grande ai vou pegar olha que delícia mate doce feito com a folha só terere nossa com a folha do fico humm é tudo para o blog põe a gente no blog a gente está aqui comendo ó aham e disseram que é chocolate mas não é não é chocolate nunca a gente só está comendo os que estão mordidos de passarinho viu gente ó mais uma com melona aqui ó aqui ó gente estamos aqui na propriedade Sítio Mãe Terra do Walter Bianchini com o grupo aqui e tôi eu estou aqui aqui que eu 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 Obrigado.